No programa Ver Mais desta terça-feira vamos receber o pessoal do Sarauzinho. É um projeto que leva o chorinho brasileiro de forma gratuita a crianças do ensino fundamental. Eles vão lançar um documentário aqui em Joinville, olha que bacana. E tem também uma entrevista super especial sobre o Dia da Mulher, que é neste domingo. Te espero.